Jornal Bande Cidade, oferecimento Império das Tintas, agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Oi gente, boa noite. Vamos aos destaques do Bande Cidade de hoje. Mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos em João Pinheiro, em repressão a homicídios. Quase 1.500 medicamentos do kit intubação serão enviados para os hospitais do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. E hoje teve atualização do Minas Consciente. A maioria das regiões continua no vermelho. Quinta-feira, 24 de junho, Bande Cidade está no ar. E a gente começa essa quinta-feira falando sobre a 26ª remessa de vacinas contra a Covid-19, que chegou hoje em Belo Horizonte. Débora Pérez é quem traz mais detalhes para a gente. Débora, já dá para saber a quantidade que vai ser enviada, por exemplo, para a Regional de Uberlândia. Boa noite! Isso é muito legal e vai ser muito útil no nosso dia a dia, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Estou partindo para assumir novos desafios e deixo aqui meu beijo todo carinhoso para você. Até a próxima! Tchau, tchau!